O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao FPR Notícias. Veja nesta edição. Curso de Direito cria turma especial para assentados e filhos de assentados. Pesquisadores prometem diminuir sequelas de quem sofreu lesões na medula. Os benefícios do uso da bicicleta traduzido em números. O programa calcula a economia de quem deixa o carro na garagem e anda sobre duas rodas. E quem não gosta de receber uma joia de presente, mas você sabe como elas são feitas? Fique com a gente e descubra. O FPR Notícias está no ar. Uma pesquisa realizada no setor de ciências biológicas estuda os benefícios do óleo de peixe para minimizar lesões na coluna. O estudo renova as esperanças de quem sofre com o problema. A cada ano, 10 mil novos casos de lesões na medula ocorrem no Brasil. A estimativa é do Ministério da Saúde. Mas agora, pesquisadores da UFPR estudam maneiras de reduzir os impactos da lesão. Uma terapia com óleo de peixe promete diminuir os danos causados pela inflamação no local afetado nas primeiras 72 horas após o trauma. O óleo de peixe tem várias particularidades e uma delas é ser um agente anti-inflamatório natural. O óleo de peixe como anti-inflamatório está em fase de testes com ratos e deve mostrar resultados dentro de, no máximo, dois anos. Antes de iniciar trabalho em humanos, é importante que a gente faça estudos em modelo animal para poder saber o que está acontecendo, testar a nossa hipótese. E a partir dali, a gente evolui para o modelo em humano. A pesquisa tem como foco trazer benefícios para pessoas que sofreram lesão medular. A ideia, ainda inédita no campo biológico, surgiu depois que Ricardo sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. Eu comecei a me interessar sobre o tema, eu comecei a perceber que durante as minhas atividades físicas, na minha reabilitação, eu sentia que o meu corpo respondia de maneiras diferentes, fisiologicamente falando, frequência cardíaca, pressão arterial e assim por diante. Então, eu comecei a me interessar pelo tema, comecei a ler e foi aí que surgiu a ideia de começar a fazer pós-graduação nesse tema. A partir daí, eu fiz uma especialização na Universidade Federal do Paraná, eu fiz um mestrado aqui no Laboratório de Metabolismo, também na Universidade Federal do Paraná e consegui uma bolsa do governo australiano para fazer o meu doutoramento na Universidade de Sydney, na Austrália. A equipe também pesquisa a utilização do óleo de peixe para melhorar o sistema imunológico das pessoas que sofreram traumas há meses ou anos. E de olho no Pan-Americano e nos Jogos Paralímpicos, o pesquisador pretende avaliar se a atividade física traz benefícios para esses atletas. Nós administraremos quantidades diferentes de atividade física, administraremos também o óleo de peixe, faremos essa associação para ver exatamente o quanto de atividade física é necessária, para que você mantenha o seu sistema imunitário funcionando de uma maneira correta, de uma maneira ótima para os indivíduos, e também para a gente ver se o óleo de peixe age, digamos, como um beneficiador a mais nesse sistema imunitário dessas pessoas que praticam atividade física. Estão abertas as inscrições para o vestibular do setor litoral da UFPR. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio no site do Núcleo de Concursos. As provas serão realizadas na cidade de Matinhos, dos dias 9 e 30 de junho, e o resultado deve ser divulgado até o dia 20 de julho. A taxa de inscrição custa R$ 80,00 para concorrentes e R$ 77,00 para candidatos treineiros. Todo mundo sabe que andar de bicicleta faz bem para a saúde e para o meio ambiente, mas o Ciclovida, programa de extensão da UFPR, inovou e criou um programa que calcula os benefícios para o bolso. João Carlos Belotto pesquisa as vantagens da bicicleta desde 2008. O meio de transporte ainda aparecia pouco no trânsito do dia a dia e era considerado diversão de final de semana. E a desculpa de todo mundo para não fazer atividade física é porque não tem tempo. Em contrapartida, essas mesmas pessoas perdem em média duas horas, duas horas e meia por dia, ou dentro do carro ou dentro do ônibus. Então eu comecei a me questionar, poxa, mas não fazem exercício porque não tem tempo? Por que já não pode atender a necessidade de deslocamento fazendo uma atividade física? Foi assim que surgiu o programa Ciclovida. Hoje ele já conta com a participação de mais de 30 alunos de diversos cursos da UFPR, que espalham a ideia da mobilidade sustentável. Onde eu trabalhava, alguns amigos meus adotaram, passaram a usar a bicicleta como transporte. Os meus irmãos mesmo, que até então são um pouco sedentários, enfim, eles já ganharam também consciência ao me ver utilizando a bicicleta. E eu acredito que cada ciclista, a partir do momento que assume que tem essa consciência de que é uma excelente opção, só o fato de você utilizar, você já colabora. Um dos projetos do Ciclovida é a cartilha, que dá dicas para ciclistas iniciantes e experientes. Outra iniciativa do programa é o Desafio Intermodal. O Desafio é uma pesquisa onde a gente avalia a eficiência dos vários meios de transporte na cidade no horário do rush, num trajeto até 10 quilômetros, entre 6 e 10 quilômetros. O projeto Ciclovida vem ganhando cada vez mais espaço dentro e fora da universidade. Aqui na UFPR, por exemplo, os cursos de arquitetura e engenharia civil já utilizam o Desafio Intermodal dentro de disciplinas obrigatórias. E é essa união de várias áreas do conhecimento que possibilita projetos como os paraciclos de serem realizados. Foram os alunos de design da própria universidade que criaram os novos bicicletários. E o programa abre espaço para todas as especialidades. Foi com a ajuda de profissionais de estatística que surgiu o simulador. Com o programa, é possível calcular os benefícios da bicicleta. Beloto mostra o quanto uma pessoa que mora perto do Parque Varigui e vai três vezes por semana para o centro, pode economizar. Essa pessoa vai queimar por mês 19.575 calorias. Ao longo de um ano, 234 mil calorias. O que significa isso? A cada 7 mil calorias positivas, você ganha um quilo de peso. Ele vai deixar de emitir 87 quilos de poluentes por mês. Ao longo de um ano, vai dar 1.044 quilos a menos de poluentes na atmosfera. Quer dizer, seria uma grande colaboração com o meio ambiente se ele passasse a vir três vezes por semana de bicicleta. Deixasse o carro e passasse a usar bicicleta. E não é preciso mudar radicalmente. O simulador também mostra a economia que é possível fazer andando de ônibus. Então a gente tem que tentar passar essa ideia de um transporte alternativo. Pode ser tanto a pé, no ônibus e na bicicleta. Porque uma cidade só vai funcionar bem a sua mobilidade se ela houver um equilíbrio entre as pessoas que usam o carro, ônibus, a pé, de bicicleta, que vai dar uma fluidez maior para a cidade. Não tem espaço para todo mundo andar de carro. E para calcular quanto você economiza deixando o carro em casa, é só entrar no site do Ciclo Vida, que aparece aí na sua tela. A reitoria e a diretoria da Associação dos Professores da UFPR, a APUF, realizaram a última reunião esta semana. O objetivo foi debater as pautas atuais, fazer um balanço da última gestão e iniciar os preparativos para a nova. A eleição da próxima diretoria aconteceu na quinta-feira, dia 2 de maio. E a posse da chapeleita será no dia 10. O professor Alzir Felipe Bufara Antunes assumiu a nova gestão da chefia de gabinete da reitoria. Já a professora Helenice Mara Matos Novak tomou posse da assessoria de relações institucionais do gabinete. Durante a cerimônia, o reitor Zakiaki, o sobrinho, também deu as boas-vindas ao professor Carlos Alberto Martins da Rocha, que agora faz parte da assessoria de comunicação social. E veja a seguir. O UFPR cria turma de direito especialmente para assentados. E você já parou para pensar como é produzida uma peça de joalheria? Você confere em um minuto. A UFPR criou uma turma especial do curso de direito para assentados e trabalhadores rurais. A iniciativa faz parte do Programa de Ampliação do Ensino na Reforma Agrária. A nova turma vai ter 60 vagas. O projeto é parte do Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. A iniciativa busca aumentar os níveis de educação nos assentamentos e dar formação profissional para essa parcela da população. A gente não está fazendo, a ideia pelo menos não era exatamente essa, uma turma que sirva apenas aos propósitos específicos dos assentados ou filhos de assentados. A gente quer que dessa turma saiam juristas intelectuais, que saiam juízes, que saiam promotores, que saiam agentes públicos, que saiam operadores jurídicos, como se costuma dizer, protagonistas, como nós aqui tradicionalmente formamos. O vice-reitor Rogério Mulinari presidiu a reunião do CEP que aprovou o projeto e ressalta a importância dessa iniciativa para a universidade. A universidade, abrindo esta oportunidade para cidadãos que não tiveram a chance de ter a sua capacitação no ensino superior, vai abrir uma oportunidade para que esses assentados tenham não só ensino superior, mas tenham também conhecimento das estratégias de defesa de seus direitos. E o que representa, sem dúvida nenhuma, a missão da universidade, que é de garantir qualidade de vida aos seus concidadãos. Muito em breve, essas cadeiras serão ocupadas pelos novos alunos do curso de Direito. Assentados e filhos de assentados da reforma agrária, essas pessoas terão a oportunidade de se tornarem protagonistas sociais e mudar a própria realidade e a de tantos outros. Os novos alunos vão ser selecionados por um processo seletivo diferenciado e não pelo vestibular tradicional. Para o diretor do setor de Ciências Jurídicas, Ricardo Fonseca, a proposta é bem-vinda e vai ajudar a ampliar a visão de mundo de alunos e professores. Acho que isso vai fazer com que haja uma variação, um colorido diferente aqui dentro do nosso próprio curso, dentro do nosso corpo dissente. Acho que isso vai ser muito positivo para todos os nossos alunos, por assim dizer, tradicionais. Aqueles alunos que passam pelo processo de vestibular, que é um processo normal. Porque a nossa ideia, fazendo um projeto pedagógico idêntico para essa turma especial com relação ao nosso curso normal, é que haja uma integração completa. Eles vão estudar no mesmo turno, do diurno, eles vão fazer disciplina juntos, numa certa altura do curso. Acho que essa mistura é tremendamente enriquecedora e importante para os nossos alunos aqui do curso de Direito. O curso de Direito da UFPR é um dos melhores do Brasil. Reconhecido pela excelência em pós-graduação e pesquisa, conta com professores altamente qualificados e até docentes de outros países. Nas ruas, a população gostou da ideia e acredita que os novos estudantes têm muito a aprender e também a ensinar. Eu acho uma iniciativa boa. A galera precisa de bastante oportunidade nessa área. Eu acho válido. Iniciativa interessante. Vale a pena. Eu acho que tem uma parte da sociedade que tem difícil acesso. Então, se está surgindo essa oportunidade, eu acho que ela é importante que ela seja usada por esse novo segmento da sociedade. O Pronera leva aos assentamentos cursos de educação básica para jovens e adultos, profissionalizantes de nível médio e também cursos superiores. Desde a criação, o programa já atendeu cerca de 385 mil alunos. Dados do Instituto Nacional da Reforma Agrária, o INCRA, mostram que apenas 0,5% da população da reforma agrária tem curso superior e cerca de 16% não são alfabetizados. Sobre o acesso à educação, eu converso agora com o cientista político e professor de direito da UFPR, Fabrício Tomil. Já existem turmas especiais de outros cursos, letras, pedagogia, técnico em agricultura, por exemplo. Qual que é a importância de se abrir uma turma especial de direito para essas populações? Eu diria que especificamente o interessante é a possibilidade de pessoas que convivam e que tenham a mesma noção do seu problema, como assentados, como participantes do programa da reforma agrária, possam, reunidas a partir de um curso de direito focado na perspectiva, não só de direitos humanos, mas de direitos sociais, mas também da formação integral do Instituto de Direito, possam pensar o seu problema com uma formação muito qualificada na área. Essa iniciativa pode beneficiar a sociedade como um todo também? Bom, acho que o início da sua fala foi claro, as populações assentadas, as comunidades, os rurais assentadas, têm indicadores baixíssimos de escolaridade, seja pelo acesso ao nível superior, seja ainda pelos níveis de analfabetismo, que seriam muito baixos, mesmo quando comparado a populações de menor renda da sociedade brasileira como um todo. é claro que a gente não pode ficar inerte a isso, seja o Estado brasileiro, seja a própria universidade, e, nesse sentido, é óbvio que uma política direcionada, seja para a formação, como disse, não limitada ao curso de direito, mas vários cursos, talvez várias universidades brasileiras, ofertando formações mais variadas, porque eu não posso imaginar que a formação dessas pessoas deva se limitar ao microcosmo da própria atividade rural ou só da atividade educacional. Essas pessoas devem ter a total capacidade de formar suas habilidades em todas as áreas de saúde, como eu falei, tecnológica, direito, humanas e assim por diante. Então, certamente isso, a médio prazo, pode, no mínimo, igualar as condições dessas populações, dessas comunidades, e a oportunidade dos jovens que fazem parte dessas comunidades de ter condições, no mínimo, iguais ao restante da população brasileira. Qual você acha que vai ser o reflexo disso na comunidade deles, pelos próximos anos, pelo menos? Concomitantemente a esse curso, outras ofertas estão acontecendo. E é exatamente nesse agregado que a gente pode pensar o impacto que vai ter a formação. Mas, certamente, vão estimular, no futuro, que, sem necessidade de políticas específicas, que as pessoas dentro dessas comunidades rurais, dentro desses assentamentos, possam buscar a formação dentro da rede, da oferta de ensino superior brasileiro, em qualidade ou em situação similar ao restante da população. No mínimo, é isso que a gente tem que esperar. E, obviamente, pelo agregado, se são aqui algumas dezenas de alunos, mas também existem outras dezenas e outras centenas de alunos em outras instituições de ensino superior brasileiro que estão fazendo a mesma coisa. Em outras áreas de formação, como você já citou, educação, área mais técnica agrícola e assim por diante. E é nesse agregado que a gente vai imaginar a mudança da situação de vida das populações vinculadas aos assentamentos. E quais os benefícios disso para a UFPR? Eu diria que, num sentido talvez não tão amplo, a gente vai ter um impacto semelhante que teve com a implantação da política de cotas. Por um lado, a universidade se torna muito mais acessível a setores da população que raramente se encontravam capacidade de ingressar na universidade, sobretudo em cursos muito concorridos. E, por outro, o olhar dessas pessoas passa a fazer parte da universidade. E a universidade tem que ser mais plural em relação à população. Ela não é direcionada para um nicho, para um grupo só da população brasileira. Muito obrigada pela entrevista, professor. Eu que agradeço. No próximo bloco, você vai saber como é feita uma joia. Voltamos já! Foram prorrogadas as inscrições para a Mostra Competitiva Nacional de Curtas do 18º Festival de Cinema Universitário. A Mostra acontece no Rio de Janeiro, de 12 a 18 de agosto, e em São Paulo, entre os dias 19 e 25 do mesmo mês. Serão sete categorias de premiação, além do filme escolhido pela audiência. Universitários de qualquer área do conhecimento podem inscrever curtas até o dia 13 de maio pelo site que aparece aí na tela. E confira os destaques na nossa Agenda Cultural. Durante o mês de maio, o Cineomar vai apresentar filmes do cineasta americano Stanley Kubrick. As sessões começam às 19h, sempre nas segundas, quartas e sextas. O primeiro filme de Kubrick que vai ser exibido é Medo e Desejo, de 1953. A Mostra conta com 13 filmes do diretor e vai até o dia 31 de maio. A exposição Nas Bordas do Sensível, da artista plástica Inara Vidal, acontece até domingo, dia 5, no Portão Cultural. Algumas obras são compostas por uma câmera que capta imagens em tempo real do corpo do espectador e projeta nas paredes de forma distorcida, com a ajuda de aparelhos digitais. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. Estreia amanhã a peça musicada infantil Zordino e Ladico e as aventuras pelo desconhecido. O espetáculo conta com as aventuras de um garoto que brinca de esconde-esconde e passa por mundos de fantasia até chegar a um jogo de videogame. Lá, ele precisa enfrentar o chefão, passar de fases e acaba descobrindo o valor das amizades verdadeiras. A peça fica em cartaz até 12 de maio, no Teatro Cleon Jaques. Brincos, anéis, pulseiras, as joias são acessórios que enriquecem o visual. Mas você já parou para pensar em como é idealizada e feita uma peça de joalheria? Em Curitiba, existem cursos que ensinam como criar joias. Lindas, preciosas e desejadas pelas mulheres, as joias estão sempre enfeitando e trazendo mais beleza ao dia a dia. A ouro e vesaria, a arte de fabricar joias usando metais preciosos, como o ouro e a prata, existe há tanto tempo quanto a vaidade humana. No Egito Antigo, o ouro trabalhado já era sinal de prestígio. Mas o encanto vai além da peça pronta, já que a produção das joias também atrai muitas pessoas. Luciano Baeta é um dos apaixonados. Com cerca de 30 anos de experiência com a joalheria, o artista plástico hoje comanda um curso de design de joias em Curitiba. Durante o curso básico, a gente tem que dar essa estrutura para o aluno, essa base para o aluno. Então, não, ele não tem tanta flexibilidade, tem um roteiro, justamente para ele aprender passo a passo o que ele tem que fazer. Conforme ele vai evoluindo dentro dessas técnicas, dentro dessa habilidade, aí sim ele vai tendo uma certa autonomia e aí ele começa a criar as peças dele. No curso de joalheria, os alunos aprendem do básico ao avançado na produção de uma joia. Desde decidir o acabamento e a técnica a ser utilizada, até afundir os metais, laminar, cortar, soldar e polir o acessório. Quando a gente olha qualquer joia, parece que é uma coisa fácil de fazer. Mas não é bem assim. O processo é complexo. Tem que analisar desde a idealização até o design e a própria manufatura do produto. É muita coisa. E se conseguir unir a parte criativa com a prática, melhor. Cristina sempre teve vontade de aprender a fabricar joias. Foi adiando o sonho, mas agora tira o atraso por meio do curso. Com a técnica já aperfeiçoada, Cristina está produzindo um brinco que ela mesma idealizou, do seu jeitinho. Essa pedra eu ganhei do meu marido, sabe? E as duas iguaizinhas. E eu pensei, vou fazer um brinco, né? Porque já que as duas eram bem iguaizinhas, vamos fazer um brinco. E fui imaginando, fui imaginando como que eu faria. E daí no fim surgiu esse com as folhas, assim que eu gosto muito, eu acho assim uma coisa que fica muito delicadinha. Aí surgiu o meu brinco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, IBGM, a exportação da joalheria em ouro cresceu 6% de 2011 para 2012. Neste mesmo período, quem se destacou no país foi o Paraná, que teve um crescimento de mais de 12 mil por cento na sua participação com a exportação. Mas por mais que esse número seja grande, o Estado ainda não chega perto do polo brasileiro de joalheria, o Rio de Janeiro, que representa 70% do setor. Eu falo que o joalheiro, ele é a menor indústria que possa existir, porque ele, num espaço pequenininho, ele é uma indústria. Novo joalheiro que visualiza isso daí, sim, ele tem chance. É só vestir a camisa, começar a trabalhar e bola para frente. O UFPR Notícias termina aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até sexta-feira que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho